Agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá de mim há acontecido, senão que o Espírito Santo, de cidade a cidade, me revela mesmo, porque me espera, pois o ministro de tribulação. Mas ainda tenho a minha vida por preciosa, contando-me com a alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da Graça de Deus. Amém? Podem ser graças. Irmãos, a palavra fala. Que em momento, ó, a gente temos alegria. A palavra, ela sempre, ela fala que no mundo teremos aflições. E que aflições é essas que, que entre o ser e a gente passando. A gente passa aflição, porque a gente prega a palavra de Deus. E quando a gente prega a palavra de Deus, o diálogo se levanta tremendamente. Para que ele se tirasse da presença de Deus. Mas só que ele não pode virar, porque o Deus que eu sigo, o Deus que você serve, é um Deus por todo. A palavra, ele está falando ali, e o Espírito Santo estava avisando para Paulo. Paulo, para onde tu for, tu vai haver tribulações. Paulo, para onde tu estiver, vai ter percepções. Mas só que a palavra diz que Paulo, naquele momento, ele não vinha saber o que iria acontecer. Apenas ele queria fazer a vontade de Deus. Ele não vinha saber o que iria passar. Mas o que ele queria, principalmente, era pregar o Evangelho de Deus. Irmãos, se a gente for meditar hoje, esse versículo, a nossa cita hoje, a gente vamos ver. Que quanto mais você busca o Senhor, mais a luta aumenta. Quanto mais você busca o Senhor, mais a dificuldade aumenta. Porque o diabo não quer ver você estar na presença de Deus. O diabo quer que você se afaste da presença de Deus. Porque ele trabalha tremendamente para que o povo de Deus não seja salvo. A palavra diz que Satanás trabalha tremendamente para que eu e você não seja salvo naquele dia. E é por isso que a palavra, ele está falando aqui, que o Espírito Santo estava falando ali para Paulo. Porque já era o Espírito Santo, que estava preparando Paulo ali, para enfrentar a luta que ia enfrentar. Mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Ele se falou com a mente e disse, não importa o que seja a minha vida. O que importa é que eu pregue a palavra de Deus. É para perceber a importância de pregar a palavra de Deus. Tem muitos que não agredem, tem muitos que incompram. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, aquele que persevera até o fim. Certo? Quando você busca a Deus com sinceridade, você vai ver que há muitas lutas que se levantam contra você. O inimigo leva lá, usa até o filho, usa o esposo, usa o esposo, para ele tirar você da presença de Deus. Mas Deus está dizendo nesta noite ao meu, ao seu coração, suporta mais um pouquinho. Que ele tem, logo, logo, buscado. Ele está dizendo nesta noite, não importa o que tu faças, não importa o que tu enfrentas. Apenas faz a minha vontade. Irmão, muitas vezes a gente acha que fazer a obra de Deus é uma obra espioso, não é não. É porque muitas vezes a gente acha que é dificultoso, mas não é não. No momento em que você chega e diz, Senhor, estou aqui e me usa. Deus é quem toma a frente de nossas vidas. O que a palavra diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morra, não te veria em mal. Ainda que anda por dentro do fogo, a palavra diz que a gente tem que parar. Ainda que a gente anda por dentro da água, mas não se afogará, porque Deus está conosco ali a todo mundo. A palavra diz que, em momento, algum tempo, Ele não nos afogará, Ele está ali esperando sempre o Senhor e a Ele. Que você, a cada dia, não vem olhar para a dificuldade. Nós, a gente não devemos olhar para os problemas, temos que olhar para Jesus. Porque a palavra, ela sempre, ela fala, cada vez que a gente busque, mas é Deus. Mas o diabo se levanta, e sempre, todas as vezes, ele se levanta, cai. Porque eu sigo ao Deus Todo-Poderoso, e você também, a fé que a gente busque a Ele a cada dia. E a gente, a gente não devemos olhar o que o vizinho fala, o que o seu amigo fala, o que o seu amigo fala, o que a sua amiga fala. Temos que parar para Deus. A palavra fala aqui que Paulo falou, eu não quero saber, por mais importância que seja, minha vida. Mas eu quero ver para aquele chamado que Deus me chamou. E a palavra diz que Paulo era um perseguidor do povo de Deus. É para você ver o que Deus lhe faz na vida daquele que veio o chamado. Porque Deus lhe quer trabalhar através de mim e você, para buscar aqueles que estão precisando. Muitos não dão valor a você, mas Deus lhe dá. É o que Deus vai dizer nessa dor, que a gente tem que pintar. Mas sabendo que, por mais que a gente faça, Ele está ao meio e ao seu lado. Vamos pregar o Evangelho. Tem muitos que não acham de abandono, porque é esse que não dizem. Mas não aumenta o Deus, Ele se afasta de você. Muitos dizem que o Evangelho é pesado, não é. Porque de momento que você entrega tudo na mão de Deus, Ele resolve. A palavra clara lá no salvo, 135, que o versículo fala o quê? Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quer dizer, no momento que você entrega tudo na mão de Ele, Ele é quem resolve. Ao nosso favor, Ele está, só o primeiro, esperando que a gente, Senhor, ele esteja aqui. Muitas vezes eu fico, lá daí, Tem muita gente que fala que o Evangelho é espioso. Fala que o Evangelho é uma coisa pegada, tudo pesada. Muitas vezes a gente conta algo lá, a gente pensando que Deus não pode agir, mas Ele age. Muitas vezes eu vou fazer algo lá na igreja, E eu digo, opa, isso, o povo diz, mas pastor, o que você vai fazer? Eu digo, eu faço porque a obra não é minha. A obra é isso. E quando começa, Deus lhe age até mim. Deus, Ele faz grandes coisas, grandes maravilhas. Porque Deus, Ele só quer o sim de nossa parte. Ele só quer ver o magia de nossa parte, para que Ele possa agir aqui mesmo. Deus, Ele só vai agir na vida de alguém, se a gente levar a palavra. Porque é Ele que você deve levar a palavra para aquele que está precisando. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui para fazer o que Deus, Ele manda. Esses dias, Deus tem mandado ao pastor, lá para autuir, para construir, dizer que as coisas são fáceis, não é ruim. Mas se Deus, Ele chamou a gente, a gente tem que ir pregar o Evangelho. A palavra diz que Deus tem que pregar o Evangelho ao homólatra, ao traficante, ao matador, à prostituta. E Deus, Ele se agrava quando a gente sai de nossa casa e pregar o Evangelho àquelas pessoas que estão precisando. Porque, como você está aqui na casa do Senhor, Ele quer que você busque aqueles que estão precisando. Tem muitos hoje que não querem fazer a obra que o pastor está fazendo. Tem muitos que não querem, mas Deus, mas o pastor lhe faz porque ele sabe que Deus está na vida dele. Quantos carros já deu problema? Muitos carros já deu. E Ele ali nunca baixou a cabeça. Quando a gente sai, olha... Quando a gente chega ali naquele posto ali, de matar parâmetros, para causar problemas. Quer dizer, se Ele não tivesse Deus, Ele desistia de fazer a obra de Deus. Mas Ele sabe o que acontece de início, é porque o diabo trabalha para que Ele não vá fazer a obra de Deus. Mas é o momento que Ele deve fazer uma previsão. Quando a gente faz a obra de Deus, mais Deus tem que nos abençoar. Quando a gente faz a vontade de Deus, mais... Mais e mais, Ele nos abençoa, a casa também. E nesta noite você possa sair com essa palavra. Aleluia! Não importa o que você estiver passando. Aleluia! Ele abençoa, pessoas do seu lado, para que Ele abençoa. Ele está abençoado. Porque há algumas pessoas que querem tirar você da presença de Deus. Mas faça como o Paulo fez aqui. Normalmente, o Espírito Santo chegou e disse, Paulo, tem cidade, cidade, espera, prisões e manipulações a tu favor. Mas Ele respondeu, por mais preciosa que seja a minha vida, o importante é que o meu dever morrer. Se Deus me chamou, o que Ele quer que você faça, não chora, não é por Deus. E pode, é considerado aquele grande dia, a gente se salva. E nós estamos aqui, nós vamos ver, para agradecer a Deus. E que Ele desistra a paz aí de nossa vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia para a qualidade! Aleluia! 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 Amém, e que Deus abençoe, e vamos ficar em casa.